Nas reportagens especiais sobre as Olimpíadas 2016 desta semana, nós apresentamos os investimentos do Ministério do Esporte em pistas de atletismo e o esquema de segurança para os jogos. Mostramos também a primeira prova do concurso completo de equitação no evento teste de hipismo e destacamos o trabalho do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, que foi reacreditado pelo Conselho de Fundadores da Agência Mundial Antidopagem. R$ 70,7 milhões foram investidos pelo Ministério do Esporte na construção e reforma de 15 pistas de atletismo em 11 estados brasileiros. Os locais fazem parte da Rede Nacional de Treinamento. São 15 pistas de atletismo entregues em 11 estados do país. Nove delas já estão entre as opções oferecidas pelo Comitê Organizador das Olimpíadas para a aclimatação de delegações estrangeiras antes das competições. A gente vê com bons olhos, né? Criação de mais espaço para treinamento e para realização de competições. Aqui a gente está aliando o treinamento e a competição. A gente vê com muito bons olhos isso. As pistas fazem parte da Rede Nacional de Treinamento. aposta do governo federal como legado de infraestrutura esportiva dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Fazem parte da Rede os 285 centros de iniciação ao esporte, as arenas construídas para os Jogos Pan-Americanos de 2007 e as novas instalações para os Jogos do Rio 2016, que formarão o Centro Olímpico de Treinamento, na Barra da Tijuca, em Deodoro. Além das instalações já entregues, outras 30 pistas estão previstas. Podem abrigar provas de corridas, saltos em altura, distância e triplo, e lançamentos de dardo, martelo e disco. Anunciado o esquema de segurança para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. A operação é a maior já realizada no Brasil. O número de agentes de segurança empregados deve passar de 85 mil. É a maior operação de segurança pública integrada já feita no país. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro vão contar com um esquema especial, maior que de outros mega-eventos que já aconteceram no Brasil, como a Copa do Mundo de 2014. Forças das três esferas de governo vão contribuir com a operação. A cidade do Rio de Janeiro vai atuar com 5.810 agentes da Guarda Municipal. Do governo estadual serão quase 25 mil policiais militares, civis e bombeiros. Do governo federal são cerca de 5.500 policiais federais e rodoviários federais. E a Força Nacional, responsável pela segurança interna das áreas de competição, treino e hospedagem, contará com mais de 9 mil profissionais. As forças armadas também estarão preparadas para contribuir com a defesa do país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, com um efetivo de aproximadamente 38 mil homens. O núcleo de toda a operação de segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 vai ficar aqui no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro, legado da Copa do Mundo, que contou com recursos federais. Mais uma vez, a palavra-chave é integração. Mais de 30 instituições de segurança pública das três esferas do governo vão ter lugar aqui no Centro para acompanhar tudo o que acontece na cidade pelos monitores e, claro, trocar informações. Uma novidade para os Jogos é a criação de um centro específico para a troca de informações sobre terrorismo com agentes de outros países. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, fez um balanço positivo sobre a atuação do Ministério na preparação brasileira para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Eu avalio como muito importante esse momento aqui, nós tivemos a oportunidade de fazer um balanço das ações do Ministério do Esporte, objetivando os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro, mas também já apresentando um planejamento para depois desses eventos. Ou seja, nós temos, desde o anúncio da cidade do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas, investido algo em torno de 4 bilhões com a construção de vários centros de formação olímpica e panoolímpica. Também temos investido muito nos atletas e a prova disso é o bom desempenho que eles estão tendo agora nos Jogos Pan-Americanos e também nos campeonatos mundiais que acontecem aí em várias partes do mundo. Isso vai desencadear, a partir das Olimpíadas, o plano de legado integrando esses equipamentos que estão sendo colocados em todo o país, são vários centros de formação olímpica e paraolímpica, centros de iniciação ao esporte, vilas esportivas. Nós iremos formar uma grande rede nacional de treinamento que vai permitir, da iniciação até o esporte de rendimento, a gente revelar atletas aí que serão certamente grandes promessas nas próximas Olimpíadas e nos eventos esportivos que acontecerão depois do Rio de Janeiro. É perenizar a prática esportiva. E além disso, outro aspecto importante, interiorizar, descentralizar, não só que o Rio, São Paulo, Minas, mas que em todo o país os eventos aconteçam, criando um legado intangível, uma vontade nos brasileiros de praticar esporte. Acho que o grande legado que queremos deixar é esse, fazer a nação brasileira entender que é preciso praticar esporte, é preciso praticar atividade física, como política de prevenção de doenças, como política também de desenvolvimento social e humano das pessoas. Então, o balanço é positivo e a gente espera poder voltar aqui outras vezes para estar sempre falando das ações do Ministério do Esporte. Cavalos e cavaleiros participaram da primeira prova do concurso completo de equitação no evento Teste de Hipismo durante os preparativos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Nada de gritos, aplausos ou assovios no meio da prova. A modalidade olímpica do Hipismo se compete com música clássica, concentração e trajes que remetem a outra época. O atleta não brilha sozinho, o cavalo é praticamente uma extensão do seu corpo e é apresentado pelo nome e nacionalidade. Final da apresentação de Márcio Apel, cavalo nascido no Brasil em 2002. O maior representante do Brasil em provas internacionais e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1995, Sergei Fofanov, explica essa relação. Você vê que os grandes conjuntos de cavalo e cavaleiros estão juntos há 3, 4, até 5 anos ou mais. Então é como se fosse um casamento mesmo, um tem que entender o outro, antes de falar alguma coisa já tem que saber o que o outro está pensando, pelo simples gesto, é assim que funciona. Ele e outros 12 cavaleiros participaram da primeira prova do evento Teste de Hipismo, que acontece no mesmo local das competições dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, no Parque de Deodoro. O local foi construído em 2007 para os Jogos Pan-Americanos e além de abrigar no dia a dia o treinamento de militares do Exército, já recebeu mais de 300 eventos esportivos. É lá que fica também o Laboratório de Avaliação do Desempenho de Equinos, que faz pesquisas com animais atletas. O Centro Nacional de Hipismo em Deodoro está passando por reformas desde 2014 para se adequar às exigências olímpicas. Medalista dos últimos Jogos Pan-Americanos em Toronto, no Canadá, o cavaleiro Rui Fonseca também aprovou as melhorias do Centro Nacional de Hipismo. Uma instalação fantástica, não deve nada a nenhum lugar do mundo. Eu já tive em três Olimpíadas, três Jogos Pan-Americanos, dois campeonatos do mundo. Nós estamos iguais, escute só, ou melhor para o Rio 2016 no ano que vem. As instalações esportivas permanentes do Parque de Deodoro vão integrar a Rede Nacional de Treinamento e apoiar a formação de atletas tanto da base quanto do alto rendimento. A Confederação Brasileira de Hipismo contou entre 2011 e 2013 com um investimento de R$ 6,6 milhões do Ministério do Esporte para apoiar e formar atletas e espera utilizar o centro para desenvolver os jovens cavaleiros do Brasil. O Conselho de Fundadores da Agência Mundial Antidopagem reacreditou o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem que agora poderá fazer as análises de amostras dos atletas para controle de dopagem dos 44 eventos, testes e das Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016. O Brasil conquistou uma importante vitória na preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Na primeira quinzena de maio, o Conselho de Fundadores da Agência Mundial Antidopagem, WADA, na sigla em inglês, reacreditou o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. Em termos práticos, a decisão significa que ele poderá fazer as análises de amostras para controle de dopagem dos 44 eventos teste para os Jogos de 2016, que começam a partir de julho e também durante as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. A decisão foi comemorada pelo Ministro do Esporte, George Hilton. O laboratório existe desde 1989, instalado no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele faz parte do Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, que congrega vários outros laboratórios satélites. Funcionando desde agosto de 2014, para cumprir a fase de testes exigida pela WADA para a reacreditação, o novo prédio do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem recebeu um investimento de R$ 134 milhões do governo federal. R$ 106 milhões vieram do Ministério do Esporte e outros R$ 28 milhões do Ministério da Educação. Além da verba para o espaço físico, a pasta responsável pelos Jogos Olímpicos destinou R$ 54 milhões para a compra de materiais, equipamentos e operação do laboratório. A reacreditação do laboratório terá um impacto imediato no esporte brasileiro. O principal é que o número de testes aumentará de forma significativa. Sem sombra de dúvida, um legado extraordinário para o país, para a universidade e para a ciência. Os Jogos do Rio deixarão também um legado imaterial para os profissionais do laboratório. Dos 240 especialistas que irão trabalhar no evento, pelo menos 100 são voluntários, vindos de outros laboratórios acreditados pela WADA no mundo todo. Uma oportunidade única para aprender e conhecer o que há de melhor na área. É preciso treinar todos os agentes que vão fazer as coletas, todo o fluxo de transporte das coletas até o laboratório. Então, é um trabalho muito grande que a BCD tem que fazer. Nós temos no Hemisfério Sul hoje apenas dois laboratórios, que é o de Olesburgo e lá em Sidney. E o Brasil, portanto, aí começa a ser o terceiro Hemisfério Sul e vai, não só nacionalmente, ter uma importância muito grande, mas em toda a região. Com a reacreditação, o Comitê Organizador do Rio 2016 vai colocar em prática o planejamento traçado pelo Ministério do Esporte. As ações começam com as operações de controle de dopagem nos eventos teste. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Ministério do Esporte. Governo Federal.